Sabe aquele sol brilhando, ares de verão chegando, lembra quando te conheci O que vivemos lado a lado, um filme inacabado que não terminamos de assistir A nossas ideias tolas, nossas férias loucas, nossos planos, nossas roupas jogadas no mar Quando o sentimento volta e vem bater na sua porta A beleza que você me traz, só isso já me satisfaz, não preciso correr atrás Desejo voraz, vontade sem fim, se ficar ou for embora, depois de um goleiro da hora Eu fico aqui de cantinho, espiando você dormir, e sei que vai admitir que só é feliz quando está aqui Sabe seu pijama rasgado, que cê não deixar de lado, só com ele consegue dormir Aquele beijo roubado, te deixava desarmada, com cara de brava, mas vontade de sorrir E rasgava minha roupa com a sua boca, salivando toda, até me afogar Quando o sentimento volta e vem bater na sua porta A beleza que você me traz, só isso já me satisfaz, não preciso correr atrás Desejo voraz, vontade sem fim, se ficar ou for embora, depois de um goleiro da hora Eu fico aqui de cantinho, esperando você dormir, e sei que vai admitir que só é feliz quando está aqui Quando o sentimento volta e vem bater na sua porta A beleza que você me traz, só isso já me satisfaz, não preciso correr atrás Desejo voraz, vontade sem fim, se ficar ou for embora, depois de um goleiro da hora Eu fico aqui de cantinho, espiando você dormir, e sei que vai admitir que só é feliz com o seu pretinho Que brisa boa, que brisa boa, que brisa boa, que você me traz Que brisa boa, que brisa boa, que você me traz Que brisa boa, que brisa boa, que você me traz Que brisa boa, que brisa boa, que brisa boa, que você me traz Que brisa boa, que brisa boa, que brisa boa, que você me traz Que brisa boa, que você me traz Obrigado